Orengo, hoje terá a sua programação um pouquinho diferenciada. Ele participará de uma entrevista com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, que já está conosco. Ministro, bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer poder conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Orengo, entrego a você, então, a primeira pergunta ao ministro. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, ministro. Ministro, já temos mais de uma semana das invasões aos palácios aqui em Brasília e o senhor foi um dos primeiros ministros a entrar no palácio e mostrar, inclusive, os estragos no seu gabinete, como tinha ficado o Palácio do Planalto. Eu pergunto, depois de mais de uma semana até de investigações, avaliações internas, o que foi preponderante na sua avaliação para a invasão e o que falhou ali naquele esquema, principalmente relativo ao Palácio do Planalto, que o senhor teve acesso logo depois, e o que está sendo feito agora para evitar que novos casos como esses aconteçam? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Olha, em primeiro lugar, as investigações estão em curso. As apurações que vão nos trazer os detalhes, as responsabilidades, todos os indícios apontam no sentido de que o que aconteceu jamais poderia ter acontecido se não tivessem ocorrido falhas ou colivências por parte de setores que estavam responsáveis pela segurança da esplanada e da sede dos poderes. Agora, eu acho que o mais adequado é que a gente, de fato, possa esperar a conclusão dessas investigações que vão mostrar, inclusive do ponto de vista individual, as responsabilidades. Agora, o que eu acho que foi o mais importante de tudo isso, Rodrigo? Eu acho que o mais importante de tudo isso foi a resposta da sociedade. O fato de que, na própria segunda-feira, após os atos terroristas, o presidente Lula ter despachado no Palácio do Planalto, recebido os chefes dos três poderes, ter reunido com os comandantes das Forças Armadas, ter reunido todos os governadores, a resposta rápida do Poder Legislativo, as iniciativas do Poder Judiciário, tudo isso sinaliza com muita força para a sociedade brasileira e para o mundo que a democracia no Brasil é sólida, que as instituições continuaram funcionando normalmente, que o ataque foi a estrutura física dos poderes, mas que a democracia é muito maior do que isso e que esses setores são setores que precisam ser tratados como criminosos, porque foram crimes que foram cometidos, e devem ser responsabilizados. Nós fazemos os financiadores, os organizadores, os participantes, e nós fazemos um grande pacto na sociedade brasileira, que tenha como ponto de corte, não a eleição. Eu acho que votar no Lula, votar no Bolsonaro, é um direito que a democracia assiste a qualquer pessoa. Agora, de que lado as pessoas ficaram? Nos episódios do domingo, no dia dos atos criminosos, eu acho que esse é um ponto de corte que pode repactuar um setor importante da sociedade brasileira que defende a democracia e que não tolera a intolerância e o ódio da forma como ela foi manifestada.